Música Dois anos após a morte de Amélie, Maria João Bastos e Libada de processo crime. Dois anos após a morte da sua cadelinha Amélie, Maria João Bastos revela que o hospital veterinário Vasco da Gama deu entrada com um processo crime contra si. Acusada da prática dos crimes de difamação e de ofensa pessoa coletiva, a atriz foi libada e contou, nas redes sociais, todo o processo. No dia 1 de abril de 2016, levei Amélie ao hospital veterinário Vasco da Gama para fazer uma limpeza aos dentes. Na madrugada de dia 2, a Amélie faleceu em casa passadas várias horas de profundo sofrimento, depois de ter tido alta médica. No dia 11 de abril, eu e a minha família despedimos-nos para sempre da Amélie com uma enorme dor pela perda repentina, inesperada e injustificada. Nesse mesmo dia, partilhei na minha página de Facebook, a minha dor, as minhas dúvidas e a minha indignação pelo que me tinha acontecido. Em resposta, o hospital veterinário Vasco da Gama e a Dra. Susana Vitor entraram com um processo crime contra mim por eu ter falado sobre o que me tinha acontecido e devastado. Fui acusada da prática dos crimes de difamação e de ofensa à pessoa coletiva. O Ministério Público não acompanhou a acusação particular por considerar que não me era imputável a prática de tais crimes. Mesmo que resultasse dos autos a prova de não ter havido negligência ao que não resultou, como acima já se deixou escrito, apenas resulta que não se provou, por falta de indícios suficientes, tal negligência. Tudo o que esta guida afirmou foi, legitimamente, colocar dúvidas que, como cliente, tem toda a legitimidade para colocar. Não é possível imputar a prática de tais crimes, pois na verdade não podemos afirmar que não tinha fundamento sério para reputar verdadeiro fato, negligência. Conhecida a posição do Ministério Público, a acusação contra mim foi mantida e fomos a tribunal. Entre os vários momentos difíceis que tive de reviver, numa dor ainda muito presente, duas frases proferidas pela acusação marcaram definitivamente aquela audiência. A Maria João Bastos é uma figura pública, não pode falar publicamente como as outras pessoas porque chega a muita gente. Senhor doutor juiz, convenhamos, é apenas um cão. Não, senhor advogado de acusação, não era apenas um cão, era a minha princesa com quem eu partilhava a vida, de quem eu cuidava e a quem eu respeitava. E esse amor por ela também deve ser respeitado, seja qual for a opinião de cada um, até por aqueles que acham que é só um cão. Quanto ao facto de ser uma figura pública, isso não me diminui, nem me retira os direitos que tenho como qualquer pessoa, entre eles a liberdade de expressão. E foi exatamente isso que o senhor doutor juiz disse, como podem comprovar em alguns trechos da sentença, que transcrevo abaixo. Hospital veterinário Vasco da Gama e Adra Susana Vitor acusaram-me de dois crimes. O processo foi arquivado pelo tribunal por considerar a minha conduta justificável e não merecedora de punição. Mas para alguém que se dirigiu a um hospital veterinário com vista à realização de um procedimento aparentemente sem riscos efetivamente relevantes, o falecimento de um animal é susceptível de ser visto, nessas circunstâncias. De boa fé e com adequado enquadramento social, com desconfiança e como possível resultado de um procedimento incorreto, uma cadela foi fazer uma destartarização aos dentes e acabou por falecer algum tempo depois de regressar à casa da dona. Há que reconhecer que não existe uma verdadeira oposição quanto aos acontecimentos descritos. Quando a ordem dos médicos veterinários, sem ajuizar sobre o procedimento adoptado, apenas sustenta o arquivamento de um procedimento disciplinar nesse sentido, mencionando o seu carácter conclusivo por falta de provas. A atenção pública da primeira arguida, mais conhecida do público ou com mais acompanhamento por parte de algum público, não permite, nesse sentido, diminui-la enquanto pessoa, designadamente na sua liberdade de expressão. Estes actos integram-se no direito fundamental dos cidadãos à sua opinião e a uma informação livre e pluralista, essencial à prática da democracia. Não se pode considerar que no caso concreto estejamos perante uma conduta que mereça punição penal. Durante estes dois anos aguardei, com a serenidade e tranquilidade possíveis, o momento em que o direito à expressão me fosse afirmado e o meu bom nome fosse reposto. Nenhuma profissão ou carreira nos impede de sentir ou de sofrer. O Brasil é o mês da liberdade, mas para mim nunca deixará de ser também a lembrança da dor e da partida. O caso está encerrado, mas a saudade nunca terá fim. O Brasil é o mês da liberdade, mas para mim nunca terá fim.